Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orações de Cura. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva para receber todas as orações, participar da nossa Corrente Poderosa de São Bento, que rezamos diariamente pelos inscritos aqui do canal. Deixe seu gostei no vídeo, ative as notificações e compartilhe com seus familiares e amigos. Deixe também seu comentário com pedidos de graça e relatos de bênçãos atingidas. Já são centenas de relatos de graças alcançadas através da Corrente de São Bento e de inúmeras orações deste milagroso santo. Terço da Nossa Senhora Imaculada Conceição Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oferecimento Ó Maria, em vossas mãos ponho esta súplica. Ó Maria, eu conto com vosso auxílio, confio em vosso poder. Estou seguro de vossa misericórdia. Ó Mãe de Deus e minha Mãe, rogai por mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração diante da cruz Salve, cruz verdadeira, santificada por Jesus Cristo, que em ti morreu para nos salvar. Ó sagrado lenho florido de milagres, cujos braços sempre abertos simbolizam a infinita misericórdia do Redentor. Se de mim a salvação, ó minha Santíssima Virgem, vós que fostes santa e que ao arcanjo São Gabriel fostes avisada de sereis mãe, permite que se houver alguma sentença má contra mim, seja ela transformada em bem pela sacratíssima paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro Mistério Ó Virgem da Conceição, vós sois minha consolação. Consolai minha alma e meu triste coração. Dai-me nesta vida a graça e na outra a salvação. Ó Virgem da Conceição, vós disseste-os que valerieis quem por vosso nome chamasse cento e cinquenta vezes por dia. Valei-me, pois que chegou a ocasião. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolae-me. Virgem da Conceição, consolae-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolae-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolae-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Segundo Mistério Ó Virgem da Conceição, vós sois minha consolação. Consolai minha alma e meu triste coração. Dai-me nesta vida a graça e na outra a salvação. Ó Virgem da Conceição, vós disseste-os que valerieis quem por vosso nome chamasse cento e cinquenta vezes por dia. Valei-me, pois que chegou a ocasião. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolae-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolae-me. Virgem da Conceição, consolae-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolae-me. Virgem da Conceição, consolae-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolae-me. Virgem da Conceição, consolae-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolae-me. Virgem da Conceição, consolae-me. Virgem da Conceição. Valei-me, Virgem da Conceição. Socorrei-me, Virgem da Conceição. Consolai-me. Terceiro Mistério Ó Virgem da Conceição, vós sois minha consolação. Consolai minha alma e meu triste coração. Dai-me nesta vida a graça e na outra a salvação. Ó Virgem da Conceição, vós disseste-os que valerieis quem por vosso nome chamasse cento e cinquenta vezes por dia. Valei-me, pois que chegou a ocasião. Virgem da Conceição. Valei-me, Virgem da Conceição. Socorrei-me, Virgem da Conceição. Consolai-me. Virgem da Conceição. Valei-me, Virgem da Conceição. Socorrei-me, Virgem da Conceição. Consolai-me. Virgem da Conceição. Valei-me, Virgem da Conceição. Socorrei-me, Virgem da Conceição. Consolai-me. Virgem da Conceição. Consolai-me, Virgem da Conceição. Valei-me, Virgem da Conceição. Socorrei-me, Virgem da Conceição. Consolai-me. Virgem da Conceição. Valei-me, Virgem da Conceição. Sensolai-me, Virgem da Conceição. valei-me, Virgem da Conceição. socorrei-me, Virgem da Conceição, consolai-me, Virgem da Conceição, valei-me, Virgem da Conceição, Socorrei-me, Virgem da Conceição. Consolai-me, Virgem da Conceição. Valei-me, Virgem da Conceição. Socorrei-me, Virgem da Conceição. Consolai-me, Virgem da Conceição. Valei-me, Virgem da Conceição. Socorrei-me, Virgem da Conceição. Consolai-me. Quarto Mistério Ó Virgem da Conceição, vós sois minha consolação. Consolai minha alma e meu triste coração. Dai-me nesta vida a graça e na outra a salvação. Ó Virgem da Conceição, vós disseste-os que valerieis quem por vosso nome chamasse cento e cinquenta vezes por dia. Valei-me, pois que chegou a ocasião. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Quinto e último mistério. Ó Virgem da Conceição, ó Virgem da Conceição, vós sois minha consolação. Consolai-me minha alma e meu triste coração. Dai-me nesta vida a graça e na outra a salvação. Ó Virgem da Conceição, vós disseste-os que valerieis quem por vosso nome chamasse cento e cinquenta vezes por dia. Valei-me, pois que chegou a ocasião. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me, Virgem da Conceição, socorrei-me, Virgem da Conceição, consolai-me, Virgem da Conceição, valei-me, Virgem da Conceição, socorrei-me, Virgem da Conceição, consolai-me. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, e a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Amém.